O gancho é ricana na mante, na terra dos vilãs de pato Com sorriso de metálica, alma de pedra e um buquê de flãs de plástico Pesadelo dos sonhos na cama, propõe mil luas e um conso de areia Ou de qualquer goteira é tsunami, que é risco, ilusão passa a varicereia Num mistrofe de drama, já saque me ama e derrama orgulho na lama Mas a gana de gana até pensa que engana e se inflama, sou letrando fama Gana pra sentir que gama ou pensa que na manhã será minha dama E as escamas piranha, todas não cabem no peito, mas cabem na cama Gente, what's the night, me chama pro strike, na vibe me diz, tô sedenta Tem que ir lá de si, abre, me late selvagem, me dá golãzinho, tu aguenta? Sussurra, suspiro, se rende a gemir, sei que eu morro na experiência O seu amor de mocinho, virou meu gatinho, com gás elevado a potência Mas quer ter sempre, não mente, final como mente, é um lã explicando outra vez Agradeço a aventura, mas toda noite atual de manhã vira ex Eu viro psiquiatra, a psicopata me diz que não quer mais ninguém Vai desturar a solução, vou guardar os pulsos, vai lá dentro da cancha de governo A net é louca, tirando, nem tem o moicano, pra achar com o cara de Neymar Tá chutando, olha a pança aumentando, vai no ratinho fazer DNA E o resto que se dane, traço de origami, te leva o que nem baboleiro Vou me pagar de madame, eu te vejo o que foi só uma noite de prazer Ela fala pra mim Peter, bonde do Silvina, eu quero casar com vocês Casamento e paixão, nove meses e pensou, se é teu sonho comigo nem tenta Aqui não, coração, minha mente é que nem um Japão, só e o grande não entra Mas escolher em canil, que eu tiro do Silvina, seus amigos, a cadela Luz ação e câmera, cabeça, caneta, não me acompanha Que eu não sou novela Sabe por quê? Aqui é o bonde dos Romeu vira-lata As meninas falam, e cê não responde no Face, é mentira Sabe por quê? Porque eu sou Romeu vira-lata Eu vivo cachorradia Cachorra vem paga de louca, começa a esfumar pela boca e quer raiva Vem nascer o braço e o alvo, nunca vai ser bitbull Meu instinto é cruel, ela teve útil, te prendi no canil e tu toma no...